Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal na última edição desta terça-feira do repórter NBR. Os presos de maior periculosidade que participaram da rebelião em Manaus serão transferidos para presídios federais. Além disso, peritos da Polícia Federal estão ajudando na identificação dos corpos. As medidas foram acertadas entre o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, e o governador do Amazonas, José Melo de Oliveira. O ministro da Justiça chegou a Manaus na noite desta segunda-feira e nesta terça-feira visitou o presídio Anísio Jobim, palco da rebelião que levou à morte de 56 presidiários. Ele também esteve no presídio feminino na capital do Amazonas. Os líderes da rebelião serão transferidos para presídios federais. O governo também vai ajudar o Instituto Médico Legal na identificação dos mortos. O ministro falou do apoio do governo federal aos estados brasileiros para melhorar os sistemas penitenciários estaduais. Onde há uma superlotação, onde não há separação de presos por periculosidade, onde há mistura de presos violentos com presos não violentos, obviamente isso gera, junto com outros fatores, mas acaba gerando rebeliões, acaba gerando inclusive a barbárie que ocorreu domingo passado. O investimento que deve ser feito é isso que nós no governo federal apostamos e vamos apoiar todos os estados. É um investimento de um lado na construção de novas unidades, unidades com segurança, unidades com bloqueadores de celular, unidades com scanner e raio-x para evitar o entra e sai de armas, celulares, instrumentos, drogas, a capacitação dos servidores. O ministro Alexandre de Moraes adiantou ainda que até junho o Fundo Penitenciário Nacional vai transferir mais 1 bilhão e 800 milhões de reais para o sistema prisional brasileiro. Penitenciária para os crimes graves e isso nós já iniciamos na semana passada com a liberação por parte do presidente Michel Temer de 1 bilhão e 200 milhões de reais a todos os estados e vamos até o final desse semestre, desse primeiro semestre de 2017, liberar novamente agora 1 bilhão e 800 milhões de reais, completando 3 bilhões, o maior repasse financeiro para o sistema penitenciário da história brasileira, mas feito junto com os estados, é para que União e Estados possam mudar a mentalidade do sistema prisional brasileiro. O Ministério da Integração Nacional reconheceu nesta terça-feira a situação de emergência em 11 municípios de vários estados brasileiros, por causa da falta ou do excesso de chuvas. O reconhecimento federal da situação de emergência ou do estado de calamidade pública permite que sejam solicitados recursos da União para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e também reconstrução. Seis municípios de quatro estados estão em situação de emergência por causa da seca. São eles Jaiba e Rubim, em Minas Gerais, Coivaras, o Piauí, Feira Nova e Poço Redondo, em Sergipe, e Mar Vermelho, em Alagoas. E por causa da estiagem, foi decretada a situação de emergência em Itapicuru, na Bahia, e Coração de Jesus, em Minas Gerais. Já no Rio Grande do Sul, as cidades de Ibirapuitã e Tiúgo foram contempladas em função de vendavais que atingiram a região. Itaú Bim também teve reconhecimento por causa de enxurradas. A fronteira entre Brasil e Venezuela foi fechada em 13 de dezembro pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Na volta do feriado de Ano Novo, alguns postos foram reativados com abertura parcial. Em cerimônia de cumprimento de novos diplomatas em Brasília, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que é preciso redobrar a atenção. A nossa preocupação permanece, porque com a Venezuela intranquila com a crise que eles vivem, eles têm uma fronteira grande com o Brasil, e portanto temos que pôr uma atenção redobrada. Seria diferente se não tivéssemos fronteiras. As fronteiras duplicam a questão, a importância para o Brasil. E os brasileiros interessados em participar do Mais Médicos podem se inscrever até esta quarta-feira. São mais de 1.200 vagas distribuídas em 563 municípios, além de dois distritos indígenas. A meta do governo federal é chegar a 4 mil substituições de médicos cubanos por médicos brasileiros em três anos. A médica Fabiane está no programa Mais Médicos desde agosto de 2015. Ela conta que cursou Medicina para ajudar pessoas, e o programa é uma oportunidade de colocar em prática o que aprendeu com a especialização em Medicina da Família. O nível de experiência que a gente vai adquirindo é realmente quanto à prática, porque a gente ganha em teoria sempre a renovação dos estudos, sempre uma atualização dos estudos, e a questão da prática também, que os nossos preceptores locais têm essa função. Eunice, paciente de Fabiane, conta que costuma vir à unidade básica de saúde porque o hospital mais próximo fica a mais de 10 quilômetros da sua casa. A dona de casa aprova o atendimento. Eu vim, trago os filhos, trago os velhos também, que ele tem diabetes, pressão alta também. A gente mora aqui, a gente precisa das pessoas, porque a vida nós não temos dinheiro para capacidade toda hora. O programa Mais Médicos foi criado pelo governo federal para melhorar o atendimento do Sistema Único de Saúde e levar médicos para regiões onde há poucos ou nenhum profissional. A unidade básica de saúde que a Fabiane trabalha, por exemplo, chegou a ficar até sete meses sem atendimento antes do programa. Brasileiros interessados em participar do Mais Médicos podem se inscrever até 4 de janeiro. São 1.200 vagas distribuídas em mais de 500 municípios e dois distritos indígenas. A substituição dos cubanos por brasileiros é uma das prioridades do Ministério da Saúde. A meta do governo é chegar a 4 mil substituições em três anos. É um programa fenomenal para essa condição de tratamento, de cuidado com o paciente. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.